Tem duas perguntas que muitos iniciantes me fazem que eu vou responder no mesmo vídeo. A primeira é quais são os principais erros que os traders cometem quando começam no mercado de renda variável e como dar os primeiros passos no mercado de ações sem comprometer seu capital. Bom, quem está começando em qualquer profissão vai errar e é normal. Você vai errar não colocando stop loss e aí descobrindo que a operação vai contra você vai perder um pouco mais do que tinha imaginado para a operação. Você vai clicar em comprar quando deveria clicar em venda, ou seja, vai errar a ordem. Você vai desenvolver uma estratégia que você vai ver que não vai funcionar. Você vai fazer operações antes de notícia e vai tomar uma grande violinada. Enfim, são vários erros que necessariamente vocês vão cometer. Por mais que você tenha um bom professor que te explique sobre tudo isso, até você ganhar experiência. Eu imagino que a maioria dos erros que todo mundo cometeu no início você vai cometer também. Agora, é possível fazer isso num primeiro momento sem comprometer nenhum tipo de capital e depois começando com capital muito pequeno. Hoje, algumas corretoras, como por exemplo a Clear Corretora, tem gráficos onde você consegue enviar ordens, colocar stop em formato de demonstração. Então, os primeiros passos que você vai dar no mercado para aprender se aquela estratégia vai funcionar ou não, como manda uma ordem de compra, como coloca um stop, você pode fazer tudo isso sem valer. Ou seja, você opera no mercado, mas em formato de demonstração. A partir do momento que você já cometeu alguns desses erros, você já tem uma estratégia que, é claro, você precisa ainda desenvolver um pouco mais, mas que já tem cara, aí sim você pode colocar um capital muito pequeno, por exemplo, para operar mini contratos de índice dólar, a partir de R$100 na conta ou até um pouco menos, você já consegue fazer as primeiras operações. E aí você vai cometer outros erros e desenvolver a sua estratégia até que ela se torne robusta com muito pouco capital. E só a partir daí, quando você já cometeu uma série de erros, quando você já aprendeu com eles, quando você tem uma estratégia bem desenvolvida, é que você vai colocar um capital grande e investir um valor mais substancial, um valor mais representativo. Eu entendo, então, que você vai cometer vários erros. Faça isso com pouco capital e, a partir do momento que você aprender com esses erros, é que você entra para investir ou operar de verdade. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.